Basta um movimento da mão e a porta está aberta. Este médico russo não precisa de um cartão para abrir portas no hospital onde se trabalha. Aleksandar Volchek usa as mãos onde implantou pequenos chips eletrónicos só visíveis numa radiografia. Ao todo, são cinco circuitos para outras tantas funções. Aleksandar Volchek garante que estes pequenos chips lhe facilitam a vida. Mostra que três estão no pulso esquerdo, um no dedo do meio da mão direita e outro no pulso direito. O que mais usa, diz, é o cartão do trabalho, que está no dedo e basta fechar o punho para o usar. Os dados profissionais estão num pulso e o passe de transportes no outro. Volchek também aciona um multibanco sem cartão e fala entusiasmado das aplicações médicas que os chips podem ter no controle da diabetes ou da tensão arterial. Um entusiasmo que lhe deu uma visibilidade de estrela pop na Rússia. O médico obstetra é hoje mais conhecido pelos implantes do que pela especialidade que exerce.